Em Almenara, um homem de 35 anos, ele foi preso com quase 100 comprimidos de êxtase e outras drogas. É o resultado da operação Copa Segura. Aí, estou falando? Os investigadores se mobilizaram a partir da denúncia de que um carregamento de drogas sintéticas chegaria a uma casa na cidade, né? Pelos correios. Aí foi Antônio Pesso e Vitor Cui foram acompanhar isso lá, ó. Nego Medos, a Polícia Civil de Almenara fez uma apreensão de drogas e também a prisão de um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na cidade de Almenara. Os policiais receberam informações de que o entorpecente seria entregue pelos correios. E aí montaram um ponto de observação em torno do imóvel. Assim que tiveram certeza que a mercadoria foi entregue, eles foram até o local e aí começaram a investigação e a verificação do ilícito. Foram apreendidos 98 comprimidos de êxtase e aí, com esse flagrante, claro que tem que se ampliar as buscas. E no imóvel foram apreendidas ainda dois tabletes grandes de maconha, cinco porções menores do mesmo entorpecente, ainda substância semelhante à cocaína, balança de precisão. E os policiais ainda encontraram um caderno com anotações, balança de precisão e um aparelho celular. O suspeito foi preso em flagrante, conduzido à delegacia e deixado à disposição para a continuidade das investigações. Há uma suspeita de que ele tenha envolvimento, já não é de hoje, com o tráfico de drogas. Antônio Peço para o Balanço Geral. Obrigado, Antônio Peço e Vitor Cui.